que é difícil se pregar sobre a vinda de Jesus hoje. Principalmente em culto festivo. As pessoas querem mensagens que afaguem os seus desejos terrenos. Mas eu louvo a Deus pela vida da direção desta igreja, filial aqui em Glória do Goitá, pela direção da União, que resolveu lembrar que Jesus está voltando. Essa é a mensagem que eu mais amo pregar. Então, Deus abençoe vocês. Quando nos foi notificado o tema, através do pastor presidente, a quem agradecemos a honra de representá-lo nesta noite, o pastor envia o Salmo 133 para a igreja. Diga Glória a Deus! Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esse é o texto enviado pelo seu pastor, pelo nosso pastor, para a igreja aqui em Glória do Goitá. Sem mais delongas, abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus, conforme Mateus, capítulo 25. Como eu já agradeci a todo mundo, eu não preciso mais fazer esse discurso de gratidão, vamos já à palavra. Mas eu queria dizer algo à igreja que talvez vocês não saibam. Vocês têm aqui um dos grandes pregadores que saiu da nossa igreja lá em Passarinhos. Não, a quem honra, honra. Não é? E eu estou feliz e as minhas pernas também. É, pregar na frente do pastor Gediel, isso não é lisonja, Deus sabe. Eu tenho um carinho muito grande, ele sabe, respeito por ele, nossa família também, mas não é fácil. Eu ainda me lembro das palavras de Luiz. Eu vi alto de Luiz, quase ficaria com Deus. É um amigo que a gente tem em comum. Que Deus me dê um pouquinho do que lhe deu, meu Pai. Mateus 25, versos de 1 a 6. Você vai pregar sobre o quê, irmão Jonatas? E se fosse hoje? E se fosse hoje? Então o reino do céu será semelhante a dez virgens que tomando suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Cinco delas eram... Eram o quê, pessoal? Prudentes. E cinco loucas. As loucas tomando suas lâmpadas não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas a meia-noite ouviu-se um clamor. O esposo vem aí. Será que a gente pode dizer isso com os pulmões bem cheios? Diga assim, aí vem o esposo. Aí vem o esposo. Você tem coragem de perguntar para quem está ao seu lado? E se fosse hoje? Jesus está aqui, irmão. Jesus está aqui. Sabe o que fez de você, um cristão? Não foi uma oportunidade de ter um cargo, mudar de vida no sentido financeiro. Não foi receber saúde. Não foi ser curado. Nada disso. Essa não é a promessa original e mais importante que temos. Eu preguei muito em ponto de pregação na minha adolescência. E ninguém me ouvia. Era só eu. O pastor Jair já fez muito isso também. Dois irmãos escalados atrás e eu aqui dizendo Jesus vai voltar. Isso na rua. E as pessoas passavam para lá e para cá e ninguém dava ouvido. Mas vai acontecer. Sabe por que eu sei? Porque um dia Deus disse a Isaías Eu vou mandar o meu filho. Ele vai nascer de uma virgem. E ele vai mudar o mundo. Seiscentos anos depois a irmã Maria recebeu a visita isso está descrito em Lucas capítulo 1 Anjo Gabriel chegou lá e disse chegou a hora do cumprimento da profecia você é a virgem escolhida por Deus você é a graciada o Senhor é contigo bendita és tu entre as mulheres está chegando a hora do Messias Maria não entenda a saudação fica nervosa o anjo diz fique nervosa não é projeto de Deus chegou a hora de Deus cumprir a promessa Jesus veio fez a obra foi a cruz diga comigo assim ressuscitou voltou para casa mas disse aos discípulos espalhem a notícia e na última reunião solene na ceia João vai relatar do versículo do capítulo 13 até o 17 João conta o que ninguém contou o que Jesus falou na ceia e em João 14 Jesus diz não fiquem tristes não se turbe o vosso coração creiam em Deus creiam em mim na casa do meu pai há muitas moradas se não tivesse morada eu vos diria vou preparar o lugar é assim que está no texto quando eu for e abrir a porta para vocês vocês estarão para sempre comigo está chegando a hora os céus se abrirão a trombeta de Deus soará pastor João que morreu em Cristo ressuscitará aqueles que morreram em Cristo também seu parente irmão que está dormindo vai acordar e a gente se encontra nos ares e de lá nunca mais sofrer nunca mais aperreio só Jesus só Jesus 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 é importante destacar que a vinda do Senhor ela é uma promessa e eu preciso dar a vocês alguns motivos porque Jesus vai voltar e o primeiro deles é esse ele prometeu e como diz o meu tio Natanael Fernandes promessa de Deus é prego batido e ponta a virar não tem como arrancar não Jesus disse que ia e ele foi mas ele disse que vai voltar e ele vai a questão é estamos prontos? segundo por que Jesus vai vir? diga assim eu não vou passar da grande tribulação é importante dizer isso hoje né pastor porque existem pessoas que acham que vão passar não Deus vai permitir que a igreja passe na tribulação porque Deus sempre livrou não nunca dá claro nunca houve sangue derramado mas a partir do momento que o sangue foi derramado na cruz a ira de Deus se manifestou em Cristo e eu como Paulo disse estou livre livre nenhuma condenação há você pode ser quem for mas para aqueles que estão em Cristo tudo se fez novo e a condenação que era sua e minha ele já levou e é por isso que nós não passaremos porque a dívida já está paga irmão isso era para você está dando brado de glória eu estou dizendo que não tem mais débito com Deus se eu fosse um pregador eu não sou eu ia dizer que Jesus rasgou a cédula como Paulo diz que nos era contrária e cravou na cruz e eu gritaria te telestai está pago vamos dar glória vamos dar glória está pago e é por isso que nós aguardamos a tribulação está pertinho irmão mas a gente não vai passar parece que tem crente que quer passar vou dizer de novo a gente não vai passar não acordaram Jesus vai voltar para tratar com Jael tem uma pendência com Jael e Jael o rejeitou e vai precisar dele e quando precisar eles vão dizer cadê ele aí ele vai descer de novo e eles vão dizer bendito o que vem em nome do Senhor isso é um caso à parte daria um culto só para isso mas também ele virá para cumprir o estágio final da glorificação dos salvos em relação ao seu corpo eu não sei se você sabe mas o nosso corpo como Paulo escreveu aos corintios no capítulo 51 vocês escolheram o tema está lá Paulo diz isso aqui que é incorruptível será transformado em um corpo incorruptível isso que se estraga que envelhece eu me olho no espelho e me assusto meu Deus eu tenho rugas quem diria quem diria eu tenho um dia desse 15 anos eu estou caminhando para 40 o meu corpo se debilita ele enfraquece mas um dia Daniel esse corpo fraco coisa que a academia não vai fazer Jesus vai fazer assim eu receberei um corpo novo acho que você poderia dar essa boa notícia diga a ele vá você vai receber um corpo novo meu irmão você tem alguma debilidade tem gente que infelizmente por acidente acontece alguma coisa e o corpo dele fica frágil as vezes perde o movimento mas lá em cima não vai ter cego não vai ter surdo não vai ter mudo não vai ter cadeirando corpo novo será perfeito onde é que está escrito isso? 1 Coríntios 15 42 a 44 e Jesus veio também para recompensar os salvos foi bem ensinado aqui tem gente que se assustou irmão vai ser exatamente assim a diferença a única diferença básica aqui é que a pessoa que ficou não vai ouvir o seu nome só é essa só vai ouvir o nome aqueles que tem o nome escrito no livro da vida Jesus vai chamar vem cá fulano João Maria Pedro vem cá nome por nome Westphalem Westphalem sobe sobe Denise sobe Daniel sobe Joana sobe Maíra sobe Raquel sobe sobe só sobe não não vão achar gente aqui não vão achar gente aqui vão encontrar essa casa vazia eu creio nisso diga glória a Deus nesta noite ah se fosse hoje ah se fosse agora porque alguns crentes não anseiam mais a vinda do Senhor por dois motivos primeiro porque infelizmente em alguns lugares não é mais falado sobre isso e aí quando não se é falado sobre a vinda do Senhor não se há desejo do seu retorno aonde a mensagem é carro casa saúde dinheiro as pessoas estão com o olhar pra cá mas hoje é noite de voltar o olhar pra cima irmão entenda uma coisa lá em cima estará tudo resolvido tudo tudo você tem problemas? lá em cima ele não sobe lá em cima não há lugar pra dor pra choro sinta Jesus aí dizendo lá lá não tem isso não lá você não vai chorar mais lá não tem luto lá não passa enterro lá a gente não precisa chorar pelos parentes que dormem que lugar maravilhoso esse é o primeiro motivo o segundo motivo é porque a mensagem sobre a vinda de Jesus infelizmente hoje não dá muito ibope desculpa ser tão franco mas os pregadores não querem falar mais da vinda de Jesus porque as pessoas também não querem mais ouvir mas Jesus nos chamou com compromisso você queira ou não Jesus está voltando levante sua mão pra dar glória este Deus bom e maravilhoso e eu louvo a Deus que a gente aqui não está preocupado com o que você quer ouvir mas com o que você precisa Jesus está voltando você querendo ou não aceitando ou não crendo ou não vai acontecer e quando acontecer você vai lembrar dessas palavras os zombadores lembrarão da gente pastor essa semana zombaram da gente mas já já a gente vai pra casa vamos deixar eles aí eles não querem o mundo vamos deixar pra eles nós vamos pra boda dos cordeiros nós vamos estar com o Senhor eu estou sentindo Jesus aqui irmão e o que importa é isso eu poderia falar dos dois estágios da vinda do Senhor mas eu vou correr talvez seja necessário dois ou três minutos falar disso porque tem que dizer que também confunde a vinda do Senhor a primeira com a segunda fase a vinda do Senhor ela acontecerá em duas fases diga assim a primeira invisível é Jesus vem só nas nuvens de lá ele dá o brado vinha aí a gente sobe bodas do cordeiro essa é pra nós a segunda depois de sete anos isso aqui vai estar literalmente um inferno nem peixe mais vai ter no mar depois que ele derrubar as taças todo animal anfíbio morre é porque tem que ler Apocalipse todo animal anfíbio terrestre os homens que estiverem vivos estarão quase que podres porque vão pegar uma doença na pele principalmente o pessoal que receber a marca da besta quando eles se reunirem pra juntar todas as nações e destruir Israel a Bíblia vai dizer aqui é Epifané Apocalipse 1 e 7 todo olho o verá ele disse em Mateus 24 como relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente assim será também a vinda do filho do homem essa sim será vista e essa aqui vai causar espanto porque Jesus não vem pra participar de uma eleição a primeira coisa que ele vai fazer é botar o pé no monte das oliveiras o monte se abrirá e Jael que estava clamando por ele vai passar pelo eita Deus Jesus vai criar um caminho pra Jael passar seus inimigos que vem vai acontecer igualzinho no mar vermelho que coisa mais linda quando o povo passar e os inimigos vierem ele vai apresentar a sua espada que sairá da sua própria boca não vai ficar um só de pé irmão eu vou dizer o que Lewis disse eu já conheço o final da história eu estou tranquilo no final quem vence é o meu Deus vamos levantar a mão pra adorar a ele neste momento eu tenho eles me ajude a pregar me ajude a pregar parocia e epifané parocia será repentino a bíblia vai dizer que será no abrir e fechar de olhos parocia será no dia que ninguém sabe Mateus 24 36 e 44 o dia e a hora ninguém sabe Jesus diz nem os anjos do céu naquele momento nem o filho hoje Jesus sabe isso eu sei porque em Mateus 28 ele diz é me dado todo o poder e aí quando os discípulos em Atos 1 pergunta Senhor quando vai ser Jesus diz não é da conta de vocês vocês tem que ser cheio do Espírito Santo eu sei vocês não oh glória a Deus será um dia que a gente não sabe e o melhor de tudo será pessoal as vezes eu estou pregando e casais não crentes estão na igreja as vezes o marido vira pra esposa e diz bora ela diz não aí ele não vem as vezes é o contrário ela diz bora aí ele diz não e aí nenhum dos dois vem mas aprendam uma coisa salvação é individual e eu quero dizer a pais e mães que não são crentes que Jesus não vai pedir licença a você pra levar seu filho aleluia aleluia sabe Jesus não vai passar no teu quarto assim oh oh com licença viu seu filho é crente eu vou subir com ele vai nada você não vai nem ver é melhor subir junto é melhor subir junto é melhor subir junto porque eu sei que Jesus está voltando porque as promessas de Mateus 24 estão nos nossos jornais estão nos nossos jornais quer ver falsos cristos homens que se apresentam como solução de tudo verso 5 de Mateus 24 é dito no verso 7 que haveria guerras e rumores de guerra nação contra nação no versículo 6 e 7 no verso 7 o Senhor Jesus diz que haveria fome e grande miséria no mundo mas o mais chutador está em Lucas 21 e 11 epidemias espantosas eu estava na rede Brasil cooperando com o pastor em todo o período da pandemia e eu vi mais de 30 mil pessoas aceitarem a Jesus sabe qual é a minha pergunta hoje será que esse povo ficou depois que a pandemia acabou porque tem gente pastor que só quer Jesus na hora do medo na hora do aperto como o Senhor está dizendo quando a coxa vem eu quero e eu me lembro de ter dito a um dos pastores a epidemia vai passar mas a promessa continua de pé Jesus está voltando surgirão outras a gente sabe mas a mensagem permanece a mesma Jesus está voltando Jesus está voltando olha os sinais olha aí os sinais você pode levantar a mão para adorar a gente de Deus você ainda tem dúvida disso? irmão eu tenho dúvida de muita coisa mas uma dúvida eu não tenho que Jesus está voltando eu não tenho talvez por isso eu não tenha tanto amor eu não vou poder levar eu não vou poder levar eu não vou poder levar a casa ele já tem uma melhor eu não vou precisar de carro ele disse que eu serei como os anjos estou aqui estou aqui daqui a pouco eu estou ali está chegando a hora e se fosse hoje? essa pergunta é feita por conta do texto que eu li e eu estou terminando Jesus compara a sua vinda a um casamento onde ele convidou dez damas de honra ele foi um casamento para iluminar o caminho da sua noiva e ele confiou a elas apenas uma tarefa manter a lâmpada acesa só isso quando a gente olha para Mateus 25 a maior dor que dá é que todas eram puras todas eram virgens todas estavam com o vestido preparado para o casamento todas tinham lâmpadas aparentemente todas estavam esperando mas Jesus diz cinco faltava água cinco 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 tinha pouco azeite e como o esposo tardou ele não se atrasou Mateus Mateus é perfeito ele diz assim tardando o esposo ele não se atrasou hoje em dia as noivas se atrasam né pastor Eu não sei o senhor, mas eu já esperei uma noiva há quatro horas. Esse noivo tem hora certa para chegar. Não sei se já perceberam, mas na parábola o amigo sai na frente. E o que é que o amigo diz? Aí vem o... Sabe quem é o amigo? É o Espírito Santo. Que hoje está usando a minha boca. Aí vem o esposo. Aí vem o esposo. Vem que me dará mais chance. Eu tenho uma pergunta tão pesada para fazer. Se segure no banco. Como é que está a tua lâmpada? E se fosse hoje? E se fosse agora? Sinta a presença do seu Deus agora. Sinta, sinta. Levante suas mãos para adorá-lo. Mas eu sei, pastor. Que essa mensagem está doendo em alguns corações. Talvez você esteja me assistindo. E você diga, se fosse hoje eu não ia não. Mas eu tenho uma boa notícia. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. E eu queria orar. Para que, irmão Jonatas? Cargas de azeite. Eu estava tão preocupado com o que eu ia pregar aqui hoje. Mas eu estou sentindo uma leveza tão grande. Que parece que eu estou só conversando. Eu nem pulei hoje. Estou controladinho. Assim diz o Senhor. Aqui em cima. Tem muito azeite. Você quer? Eu lhe dou. Curve sua cabeça. Senhor, os dias são maus. É tanta pressão. Que a gente se esquece do céu. É tanta coisa para preparar. Para organizar. Que a gente se esquece do céu. Mas como cantou Maíra hoje. Desperta. Desperta. Pois a qualquer momento vai tocar a trombeta de Deus. Desperta-nos nesta noite. Jesus, os vasos estão destampados. Que o óleo caia agora sobre nós. Receba. Vai acender. E o Espírito Santo está soprando o pavio. Está sentindo essa alegria aí? É o azeite sendo completado. O azeite do Senhor completando. Vai transbordar já, já. Já, já as lágrimas caem. Tem gente que já está transbordando isso. Chore. Bota a mão na boca, não. Fala línguas mesmo. Seja cheio do Espírito Santo. Toca, Jesus. Jesus está soprando a sujeira. Pavios, sejam acesos. Lâmpadas, sejam acesos. Há uma chama aqui. Há uma chama. Há uma chama do Espírito aqui. Há uma chama. Há uma chama. Eu dei-lhes lá melhor Um dia Tudo irá afinar Um dia Jesus Ele voltará Um dia sim E bastará Um dia Um dia Um dia eu vou Subir ao céu Deixar estir Não quero usar Rei de asas Apenas eu Atenderei Microfone de marido A força aqui A força aqui É forte não Vacilarei Ouvindo eu Vem cá, Jônatas Vem cá, Jônatas Responderei Estou, Senhor Ouvindo eu A abogada A abogada A abogada A abogada A abogada É perna A casa do meu rei A força A força, a força, a força A força aqui Atalha-me É morte É morte É morte não Vacilarei Ouvindo eu Ouvindo eu Jesus chamar Responderei Ouvindo eu Ouvindo eu A te louvar Ouvindo eu Eu partirei A você É perto do mar A casa do meu rei A parte boa A gravidade Eu vencerei E face a face Eu vencerei Vamos encontrá-lo Inverno face a face E face a face Eu vencerei A Jeová E se fosse hoje Você estaria pronto Se houver alguém Para Jesus Assistindo esse culto Pode entregar a sua vida Agora Eu não sei pastor Se tem pessoas Não crentes aqui Vem Hoje é a noite Hoje é a hora Dó maior A ditosa cidade Deve ser linda Onde está a primeira vida Onde está a primeira vida Para Jesus Se eu pudesse Eu iria Queria Eu iria Eu iria Vamos buscar os adolescentes Espalhando de vocês Vamos buscar Eu iria Onde está você Eu iria Eu iria Vamos buscar Que andando Que andaram por aqui Pregando Jesus quer salvar Esta noite Jesus quer perdoar Os pecados Jesus quer escrever O seu nome No livro da vida Vem em nome de Jesus Ao me tirar O meu Deus Veio o anjo Abraão Isaac Jacó Vem em nome de Jesus Vem em Jesus E eu iria 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 Segura um minutinho Segura um minutinho Tem um negócio aqui Para resolver Estenda sua mão Para aquele lado ali Estenda sua mão Para ali Senhor No teu nome Nós quebramos as cadeias No teu nome Diga assim Senhor Com fé Senhor No teu nome Nós quebramos as cadeias Nós anunciamos liberdade Diga assim Seja livre No nome de Jesus No nome de Jesus Irmão se ficarmos Em comunhão com Cristo Vem-se embora Naquela linda Vem-se embora Pode ser hoje Pode ser agora Orar Vem-se embora Veremos o Senhor Vem-se embora Vem-se embora Vem-se embora Vem-se embora Vem-se embora E aí Vem-se embora Alí Eu vim-se orçará Ouçando a salve Teremos somente prazer E muita alegria Para sempre Segura Deus me deu uma palavra aqui pra um jovem Deus me deu uma palavra pra um jovem A irmã tá falando com ele agora Manda ele olhar pra mim Olhe pra mim Aqui ó Tenha medo não Olhe pra mim Hoje você me diz não, assim diz o Senhor Mas quantas vezes eu te disse sim Quantas vezes tu me procuraste Em todas elas Eu te respondi Tu não sabes que eu tenho plano contigo moço Tu tem coragem de dizer não pra mim O amante da tua alma Aquele que tem poder de libertar a tua vida Lembra do dia Não sei teu nome Não sei teu nome Diga a ele, irmã Que Jesus está dando mais uma oportunidade Pra cumprir pra cumprir Pra cumprir os projetos dele Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu quero terminar Mas eu não quero ir pra cumprir os projetos do que eu quero ir pra cumprir os projetos do que eu quero ir pra casa com esse peso Embora que a palavra já foi liberada E eu quero dizer pra cumprir os projetos do que eu tenho e mercadoria barata. Eu te amo, mas eu sou justo. Veremos anjos e querubins ali. Vem-te embora, rapaz. Vem-te embora, rapaz. Teremos somente prazer e muita alegria em nome de Jesus. Para sempre. Amém. Dá pra levantar a mão e dar a melhor glória a Deus nesta noite. Eu vou sentar. Mas você foi alertado. Talvez nunca mais a gente se veja. Mas no juízo, no juízo, você não vai poder dizer não me avisar. Irmão Jonatas, por que uma mensagem tão dura? Essa é a mensagem do reino. Essa é a mensagem do reino. Eu quero o de amarelo. Eu quero o de amarelo. Já caiu de joelhos. Jesus está salvando, irmão. Já está tendo festa no céu. Vai, pode dar glória. Pode dar glória. Agora sim. Pastor, se o senhor quiser resistir. Eu quero o de amarelo. 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 Eu quero o de amarelo.